Segundo dia de trabalho aqui na propriedade, a gente estamos fazendo selagem, hoje é o primeiro embaldando, ontem foi o primeiro só cortando, levou um dia para cortar em duas pessoas e hoje três pessoas para carregar e passar na máquina e embaldar aqui, socar. Hoje o trabalho rendeu 31 baldes, a partir de média de 85 quilos de volumoso, então é claro que teve balde que deu 90, tem baldes que deu 95, mas a média que a gente calculou aqui foi 85 quilos no geral. E aí ó, a produção foi até boa né, tirar as dificuldades aí, amanhã eu acredito que vai conseguir fazer mais uns 31, então vamos somar aí mais uns 62 baldes aí, assim que eu espero em dois dias trabalhado, vou mostrar a capineira como é que está, aqui está a área aqui, foi cortada, tudo cortada como vocês estão observando ó, carregou eu acredito que a metade do capim, e aí o capim hoje faz dois dias cortado, tá bem desidratado, tá vendo, aqui dá para frente agora se ficar mais dia aqui no menos secar, aqui tá no ponto de fazer ó, apesar que é só a parte de cima né, a parte de baixo se a gente tirar, a gente tirar a parte de baixo tá conservada ó, a parte de baixo tá ligada ainda, queima mais sua parte de cima né, então o capim tá conservado. E aí, tem toda essa área aqui para cima para ser recolhida, o que atrapalha um pouco né, que tem que ser com cuidado, a gente tem que trabalhar com a carroça ó, nessas linhas aqui para não tá quebrando aí os mastos dos microspessores aí, e não gerar mais trabalho aí. Então eu calculo que amanhã vai ficar aí, entre faixas de 25 a 31 baldes aí, para acabar de encher, esse capim aqui é suficiente para encher isso, e aí é para fazer a silagem. Aí tem que ser recolhido todo mundo amanhã, se não dá para fazer, vai ter que ser recolhido para não perder o capim. E aí a gente recolhe o capim daqui ó, a gente passamos aí, carregamos com a mula, na carroça, e da carroça a gente levamos para a máquina. E aqui a gente jogamos o capim, ele ficou um pouco aqui no chão ó, em cima dessa grama aqui, aqui já fica fácil ó, tem espaço, joga o capim aqui, daqui a gente já joga na ensiladeira, a ensiladeira já passa, e já joga aqui no cimentado. Essa área aqui é toda lenhante de capim, e aqui a gente coloca os baldes ó, todo mundo aqui, a seguir vou deixar o vídeo aí passando, e um pouquinho embaldando aí para você estar acompanhando, mas eu vou preparar um vídeo exclusivo para isso. E aí ó, as baldes que tem para encher agora são esses aqui, ainda tem, agora tem mais pouco, vai ter que trazer mais baldes aí para estar atendendo a demanda aí ó, então aqui tem mais aí, acho que acredito que tem mais uns 27 aqui, para estar enchendo, tem esses aqui, tem mais um pouco ali no fundo, aqueles ali tem para encher ainda, aqueles lá são cheios, tem esses aqui, então aqui tem mais uns 27 para encher ainda. Então é isso que eu queria passar para vocês, se você gostou do vídeo, deixa aí um like aí para fortalecer nosso canal, que é muito importante o seu like né, deixa aí também no comentário alguma sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal, se você tem alguma pergunta, deixa aí para a gente, para a gente estar crescendo aí, e também se inscreva se você tem interesse e ver mais vídeos a respeito desses assuntos. Nós temos vídeo novo aqui no canal, vídeo toda semana para vocês. Então um forte abraço e até o próximo vídeo. e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.